Vamos lá para a goleira pontuada, primeira dupla azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Como é que funciona isso professor? Bom, agora é aquele que os rapazes vão ter que chutar no ângulo superior, se fizer o gol no ângulo superior é 50 pontos, se fizer na parte de baixo é 10 pontos. Mas tem que passar até a rede. Isso, exato. Vamos nessa então, a primeira dupla é Juanito Soares e Luel Louco Abreu, a dupla de azul. Louco Abreu para o primeiro chute. Três bolas ali e ele vai chutar cada uma delas. Vamos lá, Luel Louco Abreu, vamos ver se conhece. Chutou na trave. Na trave, quase, quase. Vamos para a segunda tentativa do Luel. Colocou na trave de novo. Se fosse competição de chutar na trave, estaria bem. Mais uma tentativa, terceiro. E foi. 50 pontos. Luel Louco Abreu, de três tentativas, acertou uma. Está boa essa média? Está boa a média, ele já conseguiu 50 pontos. É muito importante acertar na parte de cima, que é 50 pontos. E duas na trave, hein? O cara conhece. Duas na trave, ele conhece. Juanito Soares agora. Ajeita a bola com carinho. Vai lá, perna direita também. Partiu. Colocou. De primeira acertou, hein? Vibra muito a dupla. Azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Já acertaram duas. Ele estava muito tranquilo, né? Deu para ver que na primeira batida ele já acertou. Vamos lá para a segunda. Olhando muito para a goleira. Goleira pontuada. Colocou. E a bola parou. Parou na Cateó. Mas parou bem, né? Vamos lá. Para a terceira tentativa. Olha, de novo bateu. 50 pontos, portanto, essa dupla azul. Fecharam com 100 pontos aí, Paulo. Goleira pontuada. Cada um acertou um, né? Então está uma média boa. 100 pontos para começar está bem. Vamos lá para a segunda dupla. É a dupla amarela. Amarela, Paulinho Balaca e Didier sem pantufa. É sem pantufa. Ah, sem pantufa. Isso. Maravilha, maravilha. E é ele que vai. Mas ele bate de pantufa. Dá para dizer que está ali de pantufa. Didier sem pantufa para a primeira tentativa. Estamos com a goleira pontuada na primeira prova. Vai lá, Didier. Perna canhota. Mas não bateu em nada. Foi direto no ângulo. O goleira pontuada na primeira tentativa. Que chute bonito de canhota. Didier, vai de novo. Vai dar trabalho essa equipe amarela. Didier sem pantufa. Bate com a perna canhota. Tem habilidade. Vai ser autorizado pelo mini, mini boleiro. Está lá ele. Atrave. E o juízo da partida é um detalhe à parte. É um show à parte. Mini, mini boleiro. Vai de novo, Didier. Perna canhota para fora. Bora. Bateu para fora. Estilo Thiago Galeado. A bola subiu demais. Vai agora para a tentativa. Paulinho Balaca. Nem dá para notar que é Balaca, né? Eu quero ver como é que ele vai se virar sem o Danone hoje, Paulo Brito. Quero só ver. Olha aí. Paulinho Balaca. Ajeita a bola com carinho. Pelo menos baixou o calção. Está lá ele. Perna direita. Na trave. Na trave, Paulinho Balaca. De novo. E a bola parou. Parou na proteção da KTO. Mais uma para Paulinho Balaca. Lá vai ele. Perna direita. Na bola. Pelo menos. Passou direto. Sem bater em nada, Paulinho Balaca. Dupra vibra muito. Uma boa média, né? Quantos pontos fizeram? 50 pontos cada um. Os dois acertaram. Empatado até agora? Empatado por enquanto. Tudo igual. Tudo igual. A dupla azul e a dupla de amarelo. Acertaram. Estão empatadas. Olimpíadas do boleiro para KTO. Vai lá, kteo.com. Não esqueça. Faça a sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do boleiro. Brisa Esporte. Seu jogo, nosso jogo. DF Sul Fiat. 15 anos. História. Mori. Tradicione. Mariane. Aqui tem tudo. Imóvel. Encontre seu lar. Super 11. Tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Manera Barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e KTO.com. São os parceiros da Olimpíadas do boleiro aqui em Caxias do Sul. Está lá o Iniesta. Dupla branca. Iniesta. Partiu para a bola. Olha a primeira. Tempo. Mas bateu muito forte na bola. Foi na trava e entrou. É o nosso Iniesta do Paraguai. Iniesta do Paraguai. Vai para a segunda tentativa. Está aí ele. Bateu para fora. Passou numa churrascaria antes de vir jogar, né? Eu acho que sim. É. Vamos de novo. Iniesta do Paraguai. Concentrado. Perna direita na bola. Partiu. Bateu. Feito. Lembrando que a parte de baixo vale 10 pontos, né, Paulo Brito? 10 pontos. Quantos pontos tem a dupla, então? Por enquanto, 60 pontos. 60 pontos tem a dupla de branco. Aí para a tentativa agora, o mini boleiro. Está aí o mini boleiro. Partiu. Bateu. E a bola voltou. Bateu na trave. Voltou o mini boleiro. Vem ele de novo para a segunda tentativa. Está aí o mini boleiro. Perna direita na bola. Bateu. Bateu. Bateu na trave. Chorou. E entrou. Terceira tentativa do mini boleiro. Partiu para a bola. Bateu. Chute seco. Chute bonito. A bola entrou direto. Direto. Quantos pontos tem a dupla branca? Agora eles estão com 160, Paulo Brito. 160. Está na frente, então, né? Está na frente. Assumiram a ponta aí do campeonato. E aí vem o boleiro. A dupla de verde. Vem o boleiro para a primeira tentativa. Expectativa no ginásio para o chute do boleiro. Como você se conhece. Olha o boleiro. A bola parou. Parou na KT. Parou num bom lugar, né? Aí de novo o boleiro. Feito. Na gaveta. Onde a coruja dorme. Foi lá no ângulo onde a coruja dorme o boleiro. De novo ele. E a bola parou. Fez 50 pontos o boleiro. 50 pontos o boleiro. Vai agora para a tentativa. Manera. Dá uma manera. Tem que garantir mais uns pontos para a dupla aí, né? Tem que manera. Partiu para fora. De novo manera. Concentrado. Partiu para a bola. Feito. Direto no ângulo. A bola foi lá. Num chute bonito. De novo manera. Colocou. Feito. Destaque da dupla aí. Quantos pontos? Agora eles fecharam com 150, manera. E foi o destaque, né? Acertando duas no ângulo. 150, 150. Dupla de verde. O boleiro e o manera. A dupla branca e niesta do Paraguai. E mini boleiro ficou com a medalha de ouro nesta primeira prova goleira pontuada, professor. E agora o que vai acontecer? Exatamente, Paulo Brito. Primeiro lugar ficou para a equipe branca. Segundo lugar para a equipe verde do boleiro. E agora a gente vai disputar o terceiro lugar, né? A medalha de bronze com a equipe azul e amarela. Vamos lá então. A dupla azul vai começar chutando. Para a dupla de azul, Luel. Luel, louco, abreu. Vai para o primeiro chute. Aí Luel, concentrado. Olhando bem para a goleira. Partiu, colocou, ficou na proteção. Luel perdeu a oportunidade. Agora vai. Agora são chutes alternados, né, Paulo Brito? Até fazer. Quem fizesse a dupla que depois não fizer, perdeu. Sim. A dupla de amarelo. Agora vai Didier sem ponturrar. Partiu o pé na canhota. Bateu, feito! Estou bem no cantinho, no cantinho. É bom! Bateu com habilidade no cantinho, por baixo. É mais fácil, né? Ele quis jogar na segurança, né? Garantiu os 10 pontos, né? Então, fechou. Ganharam o terceiro lugar. Aí a medalha de bronze. Campeão, então, ficou a equipe branca, o Mini e o Iniesta do Paraguai. Segundo lugar ficou a dupla verde, que é o Boleiro e o Manera. Terceiro lugar ficou, então, para a dupla amarela com o Didier sem ponturra e o Paulinho Balac. E o quarto lugar, infelizmente, ficou com a dupla azul, né? O Juanito Soares e Luel Loco Abreu. Momento importante na Olimpíada do Boleiro. Aqui em Caxias do Sul. Medalha de ouro para a dupla de branco. Mini e o extra do Paraguai e Mini Boleiro. Medalha de prata para a equipe verde. A equipe verde, portanto, medalha de prata, o Boleiro e o Manera e a medalha de bronze. Para a equipe amarela, Didier sem ponturra e Paulinho Balac. Paulinho Balac e Didier sem ponturra, portanto, medalha de bronze. Estamos aqui com a dupla branca, que acabou de ganhar a prova da goleira pontuada. Parabéns para a medalha de ouro. Mini, qual foi a tática de vocês para levar essa vitória? A gente começou com o Tuca batendo na bola, que aí ele já tentou mirar o ângulo, que valia mais pontos. Aí ele acertou uma no ângulo, botou uma no chão para garantir os 10. Aí deu o desempate, a gente ganhou por 10 pontos de diferença. A gente foi mais com a cabeça do que com a habilidade mesmo. Isso aí mesmo. Obrigado. Valeu. Parabéns. Estamos aqui com a dupla de verde, com o segundo colocado. Boleiro, o primeiro chute tu acabou errando. Qual foi a tua concentração para poder acertar o segundo e levar essa pontuação para a tua equipe? É, cara, surpreendente, né? Eu sou um cara que não costuma errar esses chutes aí, né? Eu até chutei de esquerda para facilitar um pouco para os outros, mas infelizmente acabei não acertando. Teve a dupla de branco que usou bem a estratégia do chute embaixo, né? A estratégia, afinal. E a gente confiou no nosso talento, que infelizmente não deu, mas a gente está focado para as próximas provas aí, para buscar sempre a medalha de ouro aí. Obrigado. 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 Estamos aqui com a equipe amarela com a medalha de bronze. Didi, último chute ali, para saber, tu usou a tua esperteza ou foi a qualidade daquele chute no canto para levar a vitória? Ah, foi esperteza, né? A gente aproveitou aí a oportunidade que a equipe que estava fazendo o desempate errou o primeiro lance, então a gente só precisava garantir 10 pontos para garantir pelo menos o pod, né? Buscamos o ouro, infelizmente não conseguimos, né, Paulinho? Não deu, é. Mas garantimos aí a medalha de bronze para nós aí, foi puramente que... Vale muito também. Perdeza, né? Perdeza. É nóis. Obrigado. Obrigado. Mais. Estamos aqui com a dupla de Azul, que infelizmente não levou o pódio. Luanel, Luca Abreu, tua última batida ali, faltou concentração, o que foi teu erro? Ah, a gente veio para o tudo ou nada, né? A nossa dupla é isso. A gente viu todo mundo falando de... Espertir, estratégia. Se acovardaram. Essa é a verdade. A real é que a gente é catimbo-uruguai e a gente vai assim até o final. A Celeste aqui é tudo ou nada. É isso aí. Vambora. A Celeste aqui é tudo ou nada. A Celeste aqui é tudo ou nada. A CIDADE NO BRASIL